Rapaziada, juro, cês não podem ver. Deixa eu ver. Mano do céu. Não, peraí, peraí. Olha, cuidado. Bonito. Bonito, né? Nossa, olha que... Olha esse detalhe. Não, olha o outro. Rapaziada, cês não podem ver, cês não pode. Olha aí, cê olha primeiro. Não. É coleção nova? Lógico, chegou só nove partes não vir, né? Nossa senhora, que morreu louco, velho. Mano do céu. Olha, olha, olha. Deixa eu mostrar, João. Não, não pode. Isso aqui, rapaziada, olha, é uma surpresa. Eu vou mostrar pra vocês, só que eu vou abrir lá em casa só e mostrar pros moleques. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lado da Horte. É o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou revelar pra vocês o presente, mano, que eu vou dar pro meu amigo Coronado, mano. Mentira. Ah, não. Ah, não, 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 não. Agora cê vai dar. Eu vou revelar pra vocês. Mas eu acho assim, cê tem dois, então é do Coronado. É um tênis brabo. É um tênis brabo. É um tênis brabo. Eu quero mostrar muito pro Gui, que gosta de Tênis. Quero mostrar pro Renan, pro Vitão, pro Coronado, não. Coronado, não quero ver como é que cê vê. Nossa, então tchau, eu vou embora com o rapaziada. O Coronado vai lá. Você foi pra lá. Mano, eu vou demitir o Coronado. É que eu falei que eu ia embora, ué. Cê falou que não queria que eu visse. Eu fui de cá, rapaziada. Eu quero que vocês olhem, depois vocês vejam, rapaziada. Ué, olhem, depois vocês... Nossa, que agonia. É presente pra treinador? Ô, Léo, não, eu não precisava, eu fico lisonjeado. Esse é aquele que deu bolha no pé da Nath, esse? Tá louco, é, é forte, só que esse aqui não é pra correr, né? Eu comprei um tênis, comprei um tênis. Pra ela? Aquele é o mesmo modelo, só que é... É de outra cor. Isso. O outro mandou uma foto pra mim. Nossa, maravilha. Não, o cara tem bom gosto, né, velho? Manja, pai. Não, 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 não. Não dá pra comprar não, Tênis. Vai, deixa no evento, meu dinheiro. Olha isso aqui. Olha o outro, mano. Ele mostrou pra mim essa foto do meu irmão, é muito caro, mano. Nossa, olha, 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 olha. Viu o cheiro, é o chaveiro? Não parece... Nossa, parece um pregador. Não parece... Para de arrancar, os caras estão até molhando, mas tem isso aqui. Tem dois, um, caralho. Aparece a drama, agora eu vou mostrar pra vocês. O símbolo parece da faca da boquinha, aquelas facas coloridas. O azul é verde nervoso. É, o verde limão é nervoso. É, olha a Slick. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar os dois, Robinho. Ah, não, de um de cada vez. De um de cada vez, de um de cada vez, de um de cada vez. 3, 2, 1 e... Ah, porra. Brabíssimo. Brabíssimo. Olha que louco, véi. Legal, né? É de ferro. Não, eu gostei. Isso aqui branco comigo não dá, né? Eu comprei... Olha essa louca da Nike, rapaziada. Ó o cara, branco comigo não dá. Olha o tênis dele. Branco. Branco. Ué, secar tudo junto, hein? Esse é nerd. Mano, tio. Gostou, Carlão? Top demais. Bora, o que você tá fazendo? Nervoso, né? Nervoso. É porque esse baguio aqui. Olha, como fica um tênis aí, rapaz? Esse é top, né? Deixa eu ver esses tênis aqui. 5 mil reais. Vou lavar esse tênis e ele ficar ali pra secar ali, ele vai ver. Bonito, né? Dois chaveirinhos no meu lugar, minha busa. Pô, mano, não dá para o presente de aniversário. Não, o coronavírus... Vai te perguntar, é um chaveiro mesmo? É, aqui, ó. Esse dênis, ó. Ele falou... É um chaveiro. Obrigado pelo presente de aniversário, Léo. Não, seu aniversário, cala a boca. A rapaziada quer tirar isso aqui, ó, porque sai, ó. Tá vendo? Começa, tipo, isso aqui sai... Não sai, não. É que eles não souberam a ordem do negócio. É isso, mas sai. Ele falou que sai. Sai que nós já está arrancando. Mas nós já não vamos tirar, né? É, não. Olha o boquinha. O chifruto. Não vai voltar a sair da falta deles, agora que eu vou... Ó, o boquinha é um boquinha, ó. Não, é sério, vou falar... Vou dedar o boquinha agora. Ele arrancou aqui, ó. Não vai dar para o porquê de volta. Chifruto. Por quê? O que você fez? Você quebrou? Olha o outro aqui, pra você ver. Aqui, ó. Arrancou também. Aqui, ó. Sai daqui. Meu tênis. Eu estou arrumando, estou arrumando. O que você está quebrando meu tênis, mano? O que você vai colocar meu tênis, não? O boquinha vai colocar isso aqui. Não, eu vou sair da dieta. Sai onde o boquinha vai colocar isso aqui? No chaveiro da BMW dele. Porque eu deixei os tapetes da BMW ali secando. Eu pego mesmo. Ele pegou, colocou na dele achando que está jogado. Quem que deixa os tapetes jogados assim, ó. Secando. Secando. No sol. Secando é assim. Quem deixa os tapetes no sol? Secando você pega no varal, deixa assim, né? Por que eu dava tapete? Ele jogou assim. É lógico, é assim, amassa, assim, ó. Rapaziada, da hora demais o tênis, mano. Poxa, veio seis, falou, ou seis, não, nove. Engano, nove. Nada bem, eu dei dois. Nove? O coronado queria até comprar. Eu queria até comprar, né? E você comprou. Ele mandou para mim. Ele está esfregando na minha cara. Não, mudou não. Você está cheio muito caro, 900, 900 então cada um, né? 900 então cada um, mano. Quase mil reais cada tênis, velho. Tem muito caro usar Air Force, velho. O chaveiro que é caro. Era aqui então, mano. Era aqui então. Já era caro, né? Eu achava caro também. Aqui tem um bolsinho, se você reparar aqui. Você guarda a moeda. É mesmo, é só. Aqui. Tem aqui, ó, o zíper, ó. Guarda a moeda. Você pode usar drogas, esse negócio. Você guarda a moeda. Negócio. Mano, eu amei demais. Atenção, viu, nesse... É, nesse novo Air Force aí. Vamos bater a revista. Dentro do bolsinho. Dentro do bolsinho, cara. Olha, olha. Porque está até agora tentando tirar o chaveiro ali. Para! Estou arrumando, fila da mãe. Tá, estou arrumando. Mano, brabíssimo, né? Gostei, gostei. O dia é para ela? É um tênis de corrida. Ah, porque você não dá um desse e não arranca o chaveiro? Você fala para ela que não veio? A, 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 ela tinha um Air Force branco, aí fez bolha no pé dela. Aí eu fui lá comprar um tênis para ela. Então você fazia um desafio então. Qual? Porque eles falam que é Air Force, porque tem um negócio de ar aqui dentro, né? Hã? Cortar um desse para ver se tem o ar mesmo. Ah, isso eu cortava, sai o ar. Ah, pega um para ver, né, né, carnal? Eu tenho um Air Force lá. Deve ter algum vídeo, né, assim também, já. Certeza. Será que é Air Force que tem ar aqui? Não, porque tem uma bone de ar aqui dentro. Você esquece esse vídeo, rapaziada? Eu tenho mais lá em mim. Acho que deve ter também na internet esse vídeo já. Vamos pesquisar. Mas como que ele vai ver o ar? Não precisa fazer mais. Não precisa mais cortar o tempo. Não tem como ele ver o ar. O Léo me deixou com inveja, cara. Não, é uma bolha. Eu coleciono o Jordan, eu tenho o Lebron, eu tenho Air Force. Esse aqui eu fiquei com inveja, velho. É nervoso, né? Esse é top demais. É muito diferente, rapaziada. É muito bonito, mano. Vou mostrar o que eu tenho ali pra vocês. Ó, de verdade, Renan. Tipo assim, um Air Force e 900 reais. Tipo, eu acho caro. Sim. Só que é um tênis diferente. Os normalmente diferentes que a gente vê, que é aqueles off-white, mano, custa 2, 3 mil, tá ligado? O Renato fez um vídeo que ele queria um Air Force off-white igual lá do Greg Ferreira. O Greg, um azul. Que era 15 mil reais nos Estados Unidos, mano. Falando. Era tipo 5, era 3 mil dólares, uma coisinha, cara. Então, tipo assim, eu achei legal por ele ser diferente e não ser tão mais caro, assim, tipo, 15 mil reais. E, Leal, quer não? Eles que vendem na loja, né? Air Force, eu tenho um, eu já tenho ele há 2 anos. E ele, tipo, tá inteirão, mano. E eu uso todo dia. Eu tenho um que eu comprei junto com o Thiago também, um preto. Eu uso, mano. Eu tenho esse preto. Preto com isso aqui é branquinho. Isso. É o nosso, eu tenho há 2 anos, mano. Preto com preto, né? Preto com preto, branco com branco. É isso aí, é isso aí. Mano, é bravo demais, eu gosto. Olha, olha que foda, né? É, eu comprei um tênis de corrida, Carlão. E também tem um belo tênis que você encontra lá na loja renatogaxia.com.br, ó. É mais barato, né? É, esse aí tá baratinho, é bom. Ô, e ele sabia que o tênis do Rê foi inspirado no Air Force? Verdade. Acho que o Renato gosta muito, né? O mesmo modelo. O mesmo modelo, né? É igual, tipo, se eu pegar assim um lado outro, tá bem paracitinho, ó. É a mesma quantidade de furos aqui, ó. É bem legal, né? O mesmo desenho, embaixo, ó. Vida embaixo. Embaixo igualzinho. É mesmo. Abaixado, é isso, mano. Chega de suspense. Esse aqui é o meu novo tênis, meu novo Air Force. Espero que vocês tenham gostado. Mano, esse tênis aqui eu tava esperando chegar assim que chegou, mano. Ele falou assim, ó, Léo, tá aqui. Eu falei, toma o pique, você tá indo buscar. E como ele pode, né? Você comprou pra correr. Hã? Não, esse não. Você comprou pra correr, você acha que eu comprei pra correr? Ah, você comprou pra correr? Eu falei, ó, cadê o meu então? Só, cara. Então eu falei, ó, cadê o meu? Não, eu vou correr junto, é. Como é que pode ter um tênis, tipo, tão antigo, né? Tipo, o Air Force faz muito tempo que tem, né? É. E vender tão, até hoje é tão bonito, né? E só sobe esse preço. Ô, e sabe quando... Só sobe. Só sobe esse preço. E sabe quando ele falou que dá pra vender esse tênis? Tipo assim, se eu não usar, deixar guardado, tipo, lá um mês... Vai acabar, né? Porque não tem mais aqui em Londrina. Ele falou que só tem lá em Maringá agora. Vende por R$500,00 aí. Tá louco? Ele falou que vende por R$1.500,00 fácil. Se eu quiser, tipo, anunciar pra vender, nunca usado o número 42. Se eu quiser vender por R$1.500,00, tem gente que paga. E tem gente que paga, mas porque eu paguei R$900,00, então, tipo... Acho que eu não vou usar, não. Vou vender mais tênis. É, você tem dois pra ganhar. Mano, será que eu deixo pra vender? Mano, é muito bonito, né? Olha isso aqui. Mostra aí, coronadinha. Olha isso aqui, mano. Ah, mano, eu sou apaixonado por tênis, velho. Você usava um e vendia o outro. Daí você ganhava o dinheiro de um e usava de graça. É verdade. O maluco é empreendedor, velho. Que isso? Você escolheria... Eu que eu gosto do verde, né? Mas eu acho que você escolheria esse, né? Nossa, o Broker é bem mais brabo. Mano, então é isso, rapaziada. Se você gostou dos meus novos tênis, mano, Air Force. Brabíssimo demais. Deixa muito like. E deixa nos comentários aí se você compraria um tênis igual a esse, mano. Eu compraria muito que... Mano, combina comigo. Eu acho que eu gosto. Mano, imagina eu com esse tênis. Olha isso aqui, mano. Meu Deus, combina até com a minha Juliette. Brabíssimo. Olha. Sua, Juliette. Hã? Não, não cabe não. Vai estragar meu tênis. É mesmo o número que o meu? Por que vai estragar? Mano, porque olha o tamanho do seu peso. Olha o tamanho do meu. Olha o narigodão falando. Mano, é isso. Eu vou deixar esse vídeo pra você gostou. Deixa o like, Carlão. Quer pra você? Cara, eu quero sim. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí